O que me... Coisas que são controversas aos meus pensamentos são as que eu mais assisto. Então, eu vi tudo. Eu fiz estudar os caras. Qual que era o novo movimento que elegeu esse presidente novo. Porque até então eu tô mergulhado no meu movimento, na minha convicção. E você entendeu por que ele foi? Eu entendi. Você não acha que foi esse mergulho também, esse mergulho nosso que fez a gente chegar nesse momento? Que a gente, quando... Eu tenho a impressão que por a gente ter ficado tanto na nossa bolha, só conversando com a gente mesmo. Só com quem concorda ali foi onde perdemos esse fio da meiada. Agora, eu não tô dizendo que eu concordei com eles, tá? Não, eu tô total na convicção. Eu estudei. Eu vi coisas que eu não sabia. Muitos professores, história deles, eles têm muitos professores que têm o viés de direita. Ou o cara é evangélico, ou o cara, sei lá o que lá, também porque eu não quero saber, né? Certo? O cara tem o viés dele, eu tenho o meu. Eu tenho o meu. Eu quero ser respeitado, eu respeito o do outro. A gente decide no voto. Acabou. Acabou. Entendeu? Tipo assim, eu não tenho disposição pra ficar com guerra... Essa... Ele não leva a lugar nenhum, entendeu? Essa guerra filosófica dos caras. O nosso candidato tinha acabado de perder a eleição. Não cabia mais debate. Ia tirar o time de campo e preparar pra próxima, entendeu? Eu acho. Não ficar ali, não, impeachment, pô, acabou de assumir. Não tem, tá ligado? Eu não sou bobo também. Os caras ficarem no pé do cara, pegarem um pezinho, o cara errar, vamos pegar o cara. Eu falo, eu acho que não vai dar certo. Mas você tá esperançoso pro nosso futuro? Eu acho que a eleição tá vindo aí. Eu sou tranquilo nessas fitas. Eu sou ativo e sou mente pensante, mas eu também não desespero. A eleição tá vindo aí. Eu também não fiquei por aí babababa falando um montão, falando o óbvio. Pregando pra convertido. É, mano. Mas também não tava muito a fim de me misturar com o nazista. Tá certo. Então, pô, pandemia foi isso que eu fiz. Fui estudar, entender qual é que é. Certo. E aí foi aí que surgiu o convite do Spotify? O Spotify foi um projeto enviado, né, pra eles. A gente criou um projeto. Ah, isso, Jorge, foi isso. Nossa, que foda. E eles se interessaram. Uma ideia onde eu contasse histórias, eu entrevistasse alguém. Uma ideia que de cara era pra eu contar histórias. As suas histórias? É. O pessoal falava assim, é, pô, legal é as suas histórias. Eu falei, não, eu vou desbaratinado, eu vou contar as minhas também. Desbaratinado. Não vai ser um programa de braço falando de mim. Vai ser um diálogo onde eu posso até falar da minha vida também. Como muitas vezes tem condições, outras vezes não. E o que você tá achando dessa experiência de ter um podcast? De conversar com pessoas. Eu tô numa idade que eu quero fazer muita coisa que eu deveria ter feito ou que eu não tinha capacidade. Por exemplo, voltar a estudar. E por que que eu digo isso? Porque fazer o podcast foi sair de uma zona de conforto. Que eu tô sempre tentando sair na música. Dessa vez eu radicalizei. Foi pra comunicação. É, o que poderia me expor muito. Poderia mostrar uma puta fraqueza minha. No primeiro programa. O contratante simplesmente fala assim pra mim, Brau, sinto muito. Gosto muito das suas músicas, cresci te ouvindo, mas não dá, tá ligado? Entendeu? Podia ter acontecido isso. Então você se preparou? Pra caralho. Não. Só foi. Eu assisti vocês. Assisti o outro, assisti o outro, assisti o outro. Falei, pô, é falar e deixar falar, tá ligado? Eu vejo a forma que vocês conduzem. É a mesma forma. Vocês falam, mas vocês deixam os caras falar. É, o mais importante é o convidado falar. É, mano. E aí acho que é onda. Então não tem segredo, né? A diferença é que vocês têm vídeo, né? Vocês mostram, o pessoal presta atenção na roupa de vocês, o corte de cabelo e tal, o detalhe. Eu não, eu fico lá no meu nome, na minha escuridão. Não tem mais, essa é a sua palavra. E ela conta a função dele ali, das palavras, tá? Mas você vê o convidado ou é por... Não, presencial. Presencial? Presencial, ele vai lá. Ah, na hora. Todos vão. Não houve nenhum que foi, tipo, por entrevista gravada, não tem como. É, né? Então tem, tem, mas a gente não fez. Cara, o podcast é uma parada muito legal, bro, porque a gente aqui, a gente... Qual que é esse episódio? 351. A gente conversou com 351 pessoas, então a gente trocou muita história, a gente aprendeu muita coisa. Eu virei outra pessoa depois do podpá, porque... A gente aprendeu tanta coisa, né, cara? A gente escuta tanta história, a gente vê cada história de superação, cada pessoa que senta aqui conta detalhadamente o que ele fez para alcançar o sucesso, o que aconteceu aqui, Luiz, e o podcast consegue trazer essa proximidade com o público também. Essa entrevista aqui, esse bate-papo, é uma das coisas mais aguardadas do momento da internet, justamente...